Matão recebeu o Circuito Sesc de Artes nesse domingo. As apresentações culturais foram realizadas no conjunto poliesportivo Dr. José Taralo Mendes, mais conhecido pelo Parque Ecológico. O projeto pioneiro é realizado pelo Sesc em parceria com o SimComércio e as prefeituras municipais. O objetivo é levar atividades culturais para os municípios paulistas, com apresentações de cerca de 400 artistas, totalizando assim 600 horas de programação que envolvem diversas expressões artísticas e também culturais. Sob o lema Arte na Rua para Todos, o Circuito trouxe para Matão espetáculos de literatura, circo, artes e também tecnologia, cinema, dança, música, dentre outras atrações. Passar agora com o secretário de cultura do município de Matão, Júlio. Júlio, para Matão significa um presente, né? Receber essa enxurrada de cultura num domingo como esse aqui, né? Sim, Esteves. Quero agradecer todo o apoio da Saudades FM, TV Matão. O Sesc nos dá esse presente. A Prefeitura Municipal de Matão, por mais um ano consecutivo, apoia a vinda do Circuito Sesc de Artes. E, com isso, nós valorizamos a cultura, a arte, famílias, crianças. Os munícipes aqui presentes, eles podem ter esse contato com artistas que dificilmente eles teriam se não fosse essa oportunidade do Sesc. Então, são apresentações do nível Sesc que acontecem em unidades do Sesc, mas que o Sesc traz para as ruas das cidades onde não tem a unidade Sesc. Então, de fato, é um presente do Sesc para todos nós. E uma programação que agrada a todos os gostos, né? Todos. Então, foi um dia todo de programação. Então, nós tivemos para toda a família, contação de história, cinema, robótica, dança, circo, musical. Então, assim, foi algo maravilhoso e nós agradecemos. E já que a razão de ser de qualquer espetáculo lá na ponta é o público, vamos saber, então, o que as pessoas que vieram aqui para a Praça do Lago nesse domingo acharam dessa tarde, essa enxurrada de atividades culturais que foram apresentadas aqui pelo Sesc e também pela Prefeitura de Matal. Gostou dessa tarde que passou aqui com essas atuações? Ótimo! A gente gostou muito. Muito legal. Poderia ter mais desse tipo de coisa aqui em Matal, né? Sim, com certeza. O pessoal devia vir prestigiar mais. O que você mais gostou? Eu gostei deles, o maramarismo, o pessoal brincando. É muito legal. Sabendo o senhor, o que gostou desse domingo, o que achou de ter vindo de casa e ter vindo para cá, né? Não, com certeza. Eu gostei muito, né? Apreciar aqui com a família. E é um evento, assim, que deveria ter mais vezes aqui na cidade, né? Às vezes não tem tantos lá, coisa para se fazer aqui. Mas é garotada aqui para se divertir. Domingo diferente, então, né? Com certeza. Está de parabéns o pessoal aí, o pessoal que promove, que fez todo esse trabalho. Então, de parabéns. Já que você falou de família, vamos saber a opinião de todo mundo, né? E você, o que achou, querida? Eu achei super legal o jeito que eles estão fazendo. Eles podiam fazer isso mais vezes, né? Como meu pai falou, isso é super legal. Valeu a pena ter saído de casa, então, ter vindo aqui. Isso.